Fazer um teste aqui no toca-fita do carro aqui, do meu Corsair 2, dá uma olhadinha aqui, vê se tá legal, porque a gente tem dado os problemas, acho que ele consertei, acho que tá legal, vamos ver. Vamos dar uma testada aqui, gente. Vê se vai tocar legal. Aqui na parte, acho que eu consertei a fita, tava com problema a fita. É uma testada aqui, viu, só pra tocar. Fita dessa, tá limpada. É assim que tem aqui, ó. Tem até a housefeita aqui, ó. É assim que tem aqui. Tem que escopar, isso aqui é antigo. Não, isso aqui é da novela. O outro. Tem um aqui que é bom, velho. Melhor do Carl Simon. Nossa, isso aqui é uma beleza. 85, deve estar com o Carl Simon. Essa aqui é boa, né? Essa aqui é aqui. O Globo de Ouro de 85. Essa aqui é maneira, o Globo de Ouro. Essa aqui é boa. Tem música maneira aqui. 85. É, tá bom. Tá legal aqui. Tá de consertar. Tá de consertar. Pronto pra... Curtir, né? Tá, descansar aí. Valeu, galera. Valeu. De ligado. Onde já tá. Pronto. Ele delega sozinho. Acabou. Valeu. Tchau.